Música We are now on the mix DJ Pentoz Oh moça, que bom gostar Dixia de tudo, vim sedu minha Vim tocar, nem é pitu Se não pune, deixam bem aflito Please gostar de mim O bocule, se te feliz Oh no 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 O presença emocional pra mim Sou casita, baby, cana vivi Cana vivi, yeah A outra amparar Boa mola, stay Olha só um go do Nhi Mambéi Danila canambula Namiro, namiro Muiti leti Olha só um go do Nhi Mambéi Danila canambula Namiro, namiro Muiti leti Um ojo fica ojo Tipo a boi com tango Chore a mi Ibu Mujo Amigo para o prefeito Jam fica sem jeito A mim camiste nada Além de namorar com o gol A mi cariz na pina Se eu tenho a boca Minha preta fina Disse a pona forma Sou uma ras que rofina Parem fatim Parangulim Gintis namorança Tudo jangjutim E a boi só com louva de Louva de Cabo com de boca de Boca de E o amarrão lhe buana Mesi tenei chábi Pansutinos a buanda Oh mailoe Faci pegata De acero nha gã E falei ca mistim Nem bem cunha a porta Se na papia coela Ninguem cá tem porta Mas o mesmo estilo Mais do que ninguem Se na percentagem Disneitiga sangue Oh ma bubela Puti punta tchaca Sou na nuvela Nuvela Parcing bumela Purim de brago Sou mali de omela Omela Ra bubela Tamo raio tchaca Sou na nuvela Oye sun kutuñi mambé E dani la canambula Namiro Namiro Me muhi ti leti Oye sun kutuñi mambé E dani la canambula Namiro Namiro Me muhi ti leti Dani la canambula Tchau. Tchau.